Depois de seguir mais nada Apenas dor na alma Sem pares de remete ao mar A vida passa... Ai, cabros, que eu odeio quando tu me fazes isto, pá, que nervos! É porque já era assim para mim feito múmia da casa fantasma, pá! Vês que me pôs a tremir, né? Eu sabia, eu sabia que te pôs a tremer, mas eu pensava que era por outra razão Dá um beijinho, Fatinha, dá lá Olha os cervejas, Fatinha Olha, Fatinha, eu estava a pensar hoje... Fazer a desforra lá do bowling Ah, queres levar outra abada? Ah bem, queres continuar a bater no ceguinho? Não estava a pensar num outro tipo de desforra, Fatucha Toma um lence assim, arrepiando, assim... Lá em cima, no teu quarto... Ai, ai, ai... O que é isso? Ai, 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 ai... Stop, stop! Então... Eu sei que pedi um herdeiro, mas não é para ser feito aqui à minha frente. Ainda aí, por cima da tábua, eu também ando à míngua. Mas mal à vista. Boa noite, seu Cássio. Boa noite, papi. Então o trabalho que eu venho? Não, não, ando um bocadinho mais manso, que eu acalmei o animal, mas mesmo assim ainda aproveitou para mandar uma ou duas bocas. Isso aí, enquanto ele tem a mão na fresca. Vais ver que também há paciência. Então, e tu? Já começaste a trazer os tarecos para aqui? Os tarecos? São os tarecos. Vocês não vêm os dois viver aqui para o palacete? Não. Vá lá. Não, não vamos morar para aqui. Vamos viver para onde? Para a quinta. Para a casa da minha mãe. Ai, minha mãe do céu. Olha, preferia mil vezes ir morar para debaixo da Ponte de São Luís, pá. Sempre tinha uma vistinha, não era, papi? Não é bonito, vai? Olha lá, Carlos Miguel. Eu gosto muito da minha sogrinha, mas é bem longe de mim, é? Olha, que eu sempre ouvi dizer que... o amor ao ódio é assim que está lá de dedos. Agora pensa. Olha nós as duas dentro de quatro paredes. Até fervia. Olha, eu vou-te dizer uma coisa, Fátima. A minha mãe não vai gostar nada disso. Olha, Carlos Miguel, não te preocupes com a tua mãe, eu trato eu, está bem? A pessoa precisa, eu também dou uma ajuda. Ah, velho, eu estou a seco, não há nada. Olha lá. Só era capaz de trazer o Mourinho outra vez para treinar o fio campeão? Porquê que eu não hei de dar a volta à tua mãe? E se ela quiser, até dou duas. Mas eu falo que chupa, amor. Não abras a pistana, não. Vem, mandem.